Tô numa fase da minha vida que eu não tô ligando mais pra perreco nem falsidade Amadureci a minha mente, fiquei mais inteligente, pode vir com suas maldades Sou um cara que nem inimigo tem porque não achei ninguém que tem essa capacidade Vivo rodeado pelos meus, tenho muita fé em Deus, isso me traz tranquilidade, valeu? Tô numa fase da minha vida que eu não tô ligando mais pra perreco nem falsidade Amadureci a minha mente, fiquei mais inteligente, pode vir com suas maldades Sou um cara que nem inimigo tem porque não achei ninguém que tem essa capacidade Vivo rodeado pelos meus, tenho muita fé em Deus, isso me traz tranquilidade, valeu? Aê Felipe, visão de cria, pares perreco várias lorotas Eu já tô ficando puto com esse bando de idiota Sempre desacreditou do meu trampo, agora vem pagar de santo quando viu minha vitória Não vim aqui pra agradar todo mundo, não Então não me venha falar lorota E pros emocionados de plantão, não gostou de mim? Então me processa que tá na moda, vai, vai Não vim aqui pra agradar todo mundo, não Então não me venha falar lorota E pros emocionados de plantão, não gostou de mim? Então me processa que tá na moda, vai, vai Tô numa fase da minha vida que eu não tô ligando mais pra perreco nem falsidade Amadureci a minha mente, fiquei mais inteligente, pode vir com suas maldades Sou um cara que nem inimigo tem porque não achei ninguém que tem essa capacidade Vivo rodeado pelos meus, tenho muita fé em Deus, isso me traz tranquilidade, valeu? 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 Valeu!